Ai, que maravilha. Vai juntar, vai ser difícil. Primeira cartinha de hoje é de Jurima dos Anjos, Mouton. Recife. Recife. Recife não é estado, não, palhaça. Não? Não, vamos ler aqui rapidinho. Rose, eu tô namorando com um cara que adora fazer piada, mas eu não entendo nenhuma. O que é que eu faço? Ai, as suas trocas de namorado. Não, baby, peraí, deixa eu dar uma dica aqui pra ela, pra Jurima. Na hora que você tiver que ser um namorado, com ele namorando, assim, né? É, com os beijinhos. Isso, ele contou a piada. Parece que a piada já tá no final, aí você dá aquela risada, né? Tipo assim, né? Isso, entendeu? Que aí ele vai achar que você tá rindo das coisas dele, né, baby? É, eu acho que ele tem que achar graça. É muito melhor um namorado engraçado do que um namorado sujo, porco, né, fedendo, sabe? Esses namorados que cospe no chão. Ai, credo que tu não vai fazer eu passar vergonha. Isso. Vamos agora para a próxima cartinha. Eba, ueba, ueba. Uaca, uaca. Lucineide da Silva, de Lages. Paraná. Só da Catarina, cão. Deixa eu ler a cartinha aqui, de Lucineide. Rose, minha filha já pegou todos os meninos da redondeza, tá? O que eu faço pra ela não ficar mal falada? É que eu vou prende ela na geladeira. Que prende na geladeira, baby? Tá doido? Vai matar a menina congelada? Deixa eu falar com você que é Lucineide. Você vai anotar um número, tá? Que o David vai te falar agora. Fala o número, baby. É 977-17-27-12-32. Isso. Esse número é de Zé do Carreto. Você vai ligar pra ele, ele já tá acostumado, né, baby? Fazer essas coisas. Vai passar na sua casa, vai pegar toda a sua mudança, sua menina se isenta pra dentro do caminhão e, ó, vaza pra Belém do Pará, bem longe, perto de gente que não te conhece. Só assim, sua filha não vai ficar mal falada. É. Hum, concurso de culinária. Hoje é a grande final do concurso de culinária de Baby Hop! Êêêêê! Nossa, é muito emoção, Brasil. Quem será que vai ganhar? Gente, nós estamos aqui com os participantes. Bernadette, tá? Que já perdeu com a Vilso, mas ela tá aqui hoje de novo porque ela veio pela repescagem. E agora a gente vai começar aqui entrevistando esses candidatos, né, gente? É. Vamos lá. Ô, Vilso, você acha que você vai ganhar de Bernadette? Uai, Rose. Se eu ganhei dela na primeira etapa, é claro que eu vou ganhar dela também na segunda. Eita bem, confiante, hein, gente? Olha só, você só ganhou de mim que eu distraí, filho. Que ao invés de colocar açúcar, eu botei sal. Porque o seu bolo, gente, vocês lembram? Eu tava super embatumado. Mas hoje eu vou ganhar. Eles vão fazer um prato, tá? Que é assim, um prato que o brasileiro adora. Mas a gente que é pobre não tem condição de comer esse prato todo dia. E o prato é pizza! Depois que acabar o concurso aqui da pizza, vocês já deixaram eu cantar uma música, né? Só se você vencer que a gente deixa você cantar, tá bom? Os ingredientes já estão tudo prontos, tá? É só o pessoal aqui colocar a mão na massa e fazer a pizza. Ai, conversa! Começou! Uêêê! Gosto de molho, né, gente? Que é muito simples, ó. Ó o truque aí, ó. Truque! O concurso de culinária. Bom, gente, vamos começar aqui pela pizza de Bernadette, tá? Tá, tá. Como vocês podem ver, a pizza dela, ela colocou todos os ingredientes aqui, ó. Tá tipo assim, uma pizza de lanchonete profissional. Vamos ver agora, Brasil, a pizza de Vilso. Vocês podem ver que ele colocou uma linguiçona, uns pedaços de carne e farofa. Mas assim, eu pedi pra fazer, foi pizza, não foi churrasco. Fazer pizza é igual fazer música. Você vai, entendeu? Descobrir na hora, vai colocar os ingredientes, sabe? Ai, gente, eu não conheço esse ingrediente aqui, não. Ai, o que que isso é? Cabelo rosa! Ai, é cabelo, baby! Ai, vilso! Você desculpa, é que eu tô com uma micose aqui na nuca, aí é de tanto que eu usar chapéu, meu cabelo vai cair, não nem percebo. Olha, gente, infelizmente, vou ter que desclassificar Vilso aqui, porque assim, cabelo na pizza não dá não, né, Brasil? É, vocês desculpem aí, né? A grande vencedora do concurso de culinária Baby Rose é Bernadette! Tá, Bernadette, dá um abraço. Meu Deus, Rose, olha, eu queria dizer pra você, menina, que eu tô, assim, muito emocionada. Eu nunca ganhei na minha vida, sabe? o bingo de quermesse eu ganhei. Olha que lindo traféuzinho aqui que a gente preparou pra você, é de ouro, vai pra nele aqui. É ouro isso aqui, menina? É, minha filha. Ai, eu vou vender isso aqui, olha, junto com um dos meus, sabe? Não vai vender não, é o prêmio do programa, moça. Ai, eu preciso comprar uma casa, Rose. Ai, você acha que isso aqui vai dar uma casa?